Dia 26 Use a magia para transformar erros em bênçãos Transforme as suas feridas em sabedoria Oprah Winfrey, apresentadora de TV e empresária Cada erro que cometemos em nossa vida é uma bênção disfarçada O exercício mágico de hoje vai provar isso Pois você está prestes a descobrir que na verdade existem bênçãos ocultas Por trás de todo e qualquer erro que cometemos Uma criança comete muitos erros quando está aprendendo a andar de bicicleta ou a escrever Não damos muita importância a isso Pois sabemos que é através desses erros que ela aprenderá E com o tempo dominará o que está tentando fazer Então, por que adultos são tão duros consigo mesmos quando erram? A mesma regra que se aplica às crianças se aplica a você Todos cometemos erros e se não fosse assim Nunca aprenderíamos nada e não ficaríamos mais inteligentes ou sagazes Temos a liberdade de fazer nossas próprias escolhas Portanto, também temos a liberdade de cometer erros Erros podem machucar Mas se não aprendermos com eles A dor que sofremos terá sido em vão Na verdade, pela lei da atração Continuaremos a cometer o mesmo erro repetidas vezes Até que as consequências nos machuquem de tal forma Que finalmente aprendemos com ele É justamente por isso que os nossos erros machucam Para que aprendamos com eles e não continuemos a cometê-los indefinidamente Para aprendermos com um erro Precisamos primeiro assumir que ele é nosso E esse é o ponto em que muitos se perdem Pois geralmente culpam outra pessoa pelo seu próprio erro Imagine que você foi parado pela polícia Por estar dirigindo em excesso de velocidade E obviamente recebeu uma multa Em vez de assumir a sua responsabilidade pelo fato de estar correndo Você culpa o policial por ele estar escondido em uma curva da estrada Fora do seu campo de visão Como ele tinha um radar Você não teve a menor chance de escapar Mas o erro foi seu Pois foi você quem decidiu ignorar o limite de velocidade O problema de culparmos outras pessoas pelos nossos erros É que além de ainda sofrermos as consequências deles Nós também não aprendemos a lição Então acabamos atraindo mais do mesmo erro para as nossas vidas Mas como aprender com os nossos erros? Com a gratidão Por pior que pareça uma situação Sempre há motivos de sobra para sermos gratos Quando você procura pelo máximo de coisas possível para ser grato em um erro Você o transforma magicamente em uma bênção Erros atraem erros Enquanto bênçãos atraem bênçãos Qual dos dois você prefere? No dia de hoje Pense sobre algum erro que você cometeu em sua vida Pode ser um erro grande ou pequeno Desde que ainda lhe dou a pensar nele Talvez você tenha perdido a cabeça com uma pessoa querida E desde então o relacionamento entre vocês nunca mais foi o mesmo Talvez tenha depositado uma fé cega em uma pessoa e foi traído por ela Talvez tenha contado uma mentira aparentemente inofensiva para proteger alguém E por conta disso acabou em uma situação difícil Pode ter escolhido uma solução mais barata para um problema seu Então tudo saiu errado e você acabou tendo que gastar muito mais dinheiro Talvez tenha achado que estava tomando a decisão correta em relação a alguma coisa Mas no fim das contas o tiro saiu pela culatra Não importa desde que você tenha consciência de que o erro foi seu Assim que tiver escolhido um erro para transformá-lo magicamente em uma bênção Procure motivos para ser grato por ele Caso precise de ajuda você pode fazer a si mesmo as seguintes perguntas As coisas mais importantes pelas quais você deve ser grato em cada erro São aquelas lições que você aprendeu com ele Não importa qual erro tenha sido Todos os erros geram muitas coisas boas e alteram seu futuro para melhor Reflita profundamente e procure 10 bênçãos pelas quais você deve ser grato em relação ao erro que escolheu Cada bênção que encontrar possui um poder mágico Para exemplificar, vou voltar à situação de ser apanhado pela polícia e receber uma multa por excesso de velocidade 1. Eu sou grato pelo policial que me parou Pois ele quis evitar que eu causasse um acidente e acabasse me ferindo ou ferindo outras pessoas 2. Sou grato pelo policial que me parou Pois para ser franco, devo admitir que estava com a cabeça em outro lugar e não concentrado na estrada 3. Sou grato pelo policial que me parou Pois foi uma tolice colocar a minha vida em risco ao correr com um pneu que precisava ser trocado 4. Sou grato pelo policial que me parou por ter aberto meus olhos O fato de ter sido parado mexeu comigo e a partir de agora ficarei mais atento à minha velocidade e conduzirei com mais atenção 5. Eu sou grato pelo policial que me parou Porque sabe-se lá por que motivo eu tinha a ideia maluca de que poderia correr o quanto eu quisesse Sem ser parado pela polícia e sem colocar a minha vida em risco A postura séria do policial me fez encarar o fato que eu estava colocando tanto a mim mesmo quanto a outras pessoas em grande perigo 6. Sou grato ao policial que me parou Porque quando eu penso em minha família sendo colocada em risco por outros motoristas que dirigem em alta velocidade Vejo que sem dúvida nenhuma eu quero que eles sejam parados pela polícia 7. Sou sinceramente grato pela polícia e pelo trabalho que ela faz Para garantir a segurança de cada pessoa e de todas as famílias nas estradas 8. Sou grato pelos policiais de forma geral Eles devem ver situações arrasadoras todos os dias E tudo o que estão tentando fazer é proteger a minha vida e a vida da minha família 9. Sou grato pelo policial que me parou Por ele ter se certificado de que eu chegasse em casa em segurança E que eu voltasse para minha família Como faço todos os dias 10. Sou grato pelo policial que me parou Pois de todas as consequências possíveis que me poderiam ter feito parar de correr Ser parado pela polícia foi a menos prejudicial de todas E talvez tenha sido até uma das maiores bênçãos da minha vida Recomendo enfaticamente que você pense em todos os erros que cometeu na vida que ainda lhe causam mágoa E mesmo levando muito tempo, todo o tempo que precisar Siga esse exercício magnífico e mágico para cada um deles Pense bem, através de um só erro Você tem o poder de trazer para si inúmeras bênçãos Que outro investimento lhe rende um lucro desses? Então, use a magia para transformar os seus erros em bênçãos Exercício mágico número 26 na prática Use a magia para transformar os erros em bênçãos 1. Enumere suas bênçãos Faça uma lista de 10 bênçãos Escreva por que você se sente grato E releia sua lista Ao final de cada item, diga obrigado, obrigado, obrigado Sentindo o máximo de gratidão possível por cada item 2. Escolha um erro que você cometeu na vida 3. Busque um total de 10 bênçãos pelas quais é grato Colocando-as no papel 4. Caso precise de ajuda Você pode fazer as seguintes perguntas a si mesmo O que eu aprendi com esse erro? Quais as coisas boas esse erro me trouxe? 5. Logo antes de dormir Coloque sua pedra mágica na mão E diga a palavra mágica obrigado Pela melhor coisa que aconteceu a você no dia de hoje 2.antes 2.话 E diga a palavra Oi 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 Obrigado.